Bora lá que agora o bicho evoluiu, vamos só defender pai, vamos só defender, ninguém vai passar daqui não, o bicho tá piruleta e ninguém para pai, vamos lá, vamos lá Bissol, carai, socorra Ai, mata Bissol, termina carai, termina o serviço Bissol, porra Ah, toma aí, toma aí, toma aí, toma mais um só pra não brincar, boa, boa, tô com 30 pontinhas aqui, ixi, nem dá pra mexer com esses 30 pontinhas aqui Ixi, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar, colasso, porra, toma, vai segurando, o bonde dos estronda Ixi, onde você acha que você vai, onde você acha que você vai, onde você acha que você vai, minha filha, ai, 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 sai daí piranha Onde você acha que você vai, você vai tomar, você vai, eita porra, bichinha, não morre não, carai, porra Ops, vai pra lá, vai pra lá, sai pra lá, maluco, porra Vem pra cima, vem pra cima, meu parceiro, cadê, cadê, vem Oxi, dois de uma vez, aí apelou, né, pai, ai, porra, caralho, pra que isso, velho, não fiz nada com vocês Ah, levei o rótulo ainda, puta trombadinha do caralho Vai pra lá, 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 opa, não quero brincadeira não Achando que vai marcar gol fácil assim, morreu, achando que eu vou fugir fácil assim Trouxa Toma então Cadê, cadê, cadê aquele Gengar maldito que tava aqui Ó, já vai tomar uma bola incendiada na lata, uma voadora só pra ficar esperta E puta, agora dá uma suruba do caralho aqui, morri, toma então Toma então, você quer vir meter de boladão aqui, você vai meter de boladão então Só que no quinto dos infernos, seu filho da puta Morreu, trouxa, respeita o pai Aqui é o cindereis, carai, receba, porra Ah, de novo você, você não cansa de apanhar não, saco de marmita Vai morrer, não tem o que você fazer, morreu Eita porra, menor tá abusado Vai tomar então Vixe, aconteceu Ah, você tá achando que você vai fugir? É meu amigão, toma então, toma então Toma essa trouxa, toma Eu vou é fugir, tá achando que eu sou otário? Ah, porque a gente tá querendo morrer cedo Ah, aí eu vi o ruim, quer fugir ainda, ó Ah, quer fugir Ah, tadinho né meu filho, você tá enfrentando desse do ar aí meu filho Vai tentar fugir? Ah meu filho, tá achando que tá fácil assim? Pior que tá mano, morri Morri nada Vai tomar todo mundo Vai tomar dormindo para agamando ser trouxa Aí morreu, venoussauro Só digo uma coisa, morreu Tem chance aqui contra mim, meu filho Hoje eu tô ousado Hoje é ousadia e alegria Oxi Tá achando que você tá na onde, meu filho? Tá achando que você tá na China? Ah, ou tá achando que vai fugir, ó Toma Muito engraçado isso aqui, velho Sai fora, mano Desse do ar é muito OP Só vem Só vem que eu vou ativar meu especial Nossa, nem sei o que aconteceu Só sei que eu destruí tudo Vem cá, Halter Você tá achando que você vai fugir pra nada, né meu filho? Vai nada Você vai morrer, seu turu Você vai parar no inferno Ah, Zeraora vai morrer, mano Caraca, foi surubado Toma Ai, agora Ai, 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 lascou Puta merda Me mataram de um jeito que eu até senti dor Caralho, meu Deus Que suruba é essa, velho? Eu só quero fugir daqui Mas vou ajudar também, né? Porque eu não sou medroso Nossa senhora O que que aconteceu aqui, mano? Ah, toma então, Talonflame Você tá achando que você tá todo boyzão aí Em cima da minha base, pô? Você vai levar um pau Lucario vai morrer também, hein, baby? Vai Toma a facara do poder Vai Toma a cabeçada de ferro Toma Tá potente, caralho Tá potente Respeita Já vai tomar uns punhos Eita, não vai nada É louco Então tá assim, então Caramba Por um momento eu esqueci como é que marca ponto Porra É tanta adrenalina que Cadê o Lucario aqui que vai ser surubado Vai ser os dois surubados Nossa Lucario já vai nessa Toma Ah, vem você agora, Snorlax Vem você Ah, tô nem aí pra você Vou marcar ponto Trouxa Toma Ah, Aidslash Acho que você vai cair no conto da fada Toma Aidslash não, né? Esqueci o nome do Pokémon, literalmente Ah, Charizard Fugiu aquela hora Agora não deu, meu filho Ah, Charizard agora quer se vingar Você quer se vingar, meu filho Vai se vingar Ah, peidou de novo Puta Charizard peidão, véi Caralho, nem percebi O Pokémon evolui já faz umas meia hora Vamos lá Tá no flame que você vai apanhar, meu querido Tá triste a situação pra você Meu Deus do céu Caraca, isso aqui bate demais, mano Sai fora Eu tô com medo disso aqui, véi Dessa vez eu coloquei o escudo, mas Sei lá porque eu coloquei Vem cá, meu querido Toma Escudinho só pra proteger Pá, pá Meu Deus do céu Caraca, isso deveria ser banido, véi Toma, espadona Pum Caraca, logo uns dois Você é louco Respeita o pai, véi Ai, esse endereço vai me atrapalhar Puta merda Esse endereço do capeta Ai Ai Agora vai deu Ó, escudo, escudo de proteção Recupera um pouco da HP Eu vou levar vocês tudo ainda Calma, 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 calma Ai Vai tomar espadona na cara Toma espadona na cara Escudinho pra proteger Ah, não levei tudo Puta merda Vai Vai tomar espadona Toma Vai morrer Vai morrer Você não tem chance contra mim Escudinho, escudinho, escudinho Vai Toma mais uma Toma essa volta Morreu Agora vamos marcar mais uns pontinhos aqui Ah, só sete Puta que pariu Achei que eu tinha mais Pelo menos dobrou, né Ok Tem mais um pouco aqui Ô louco, Snorlax Tá pesado, hein Porra Mais cem ali Caralho Vamos mandar mais uns 12 aqui então Para Gamutetros Toma Vamos lá, vamos lá E aí Tchau